Um dos jogos mais aguardados de 2024, o Black Meep Wukong, está sendo lançado hoje, nessa terça-feira, dia 20 de agosto, mas a sua produtora, a Game Science, decidiu liberar antecipadamente e de forma gratuita uma ferramenta de benchmark para que cada um pudesse testar na sua máquina e ver qual desempenho o seu PC ou notebook vai atingir segundo o benchmark desse próprio jogo. Isso é uma coisa bem legal porque você vai conseguir ter uma ideia de como esse jogo vai rodar na sua máquina antes de você gastar o dinheiro para fazer a compra. Então a gente pegou alguns notebooks que estavam disponíveis aqui no estúdio para poder fazer o teste desde uma 2050 até uma RTX 4090 e ver em qual resolução, em qual qualidade gráfica, quantos FPS a gente vai conseguir rodar pensando nos notebooks gamers que a gente costuma mostrar aqui no canal. Esse é um lançamento que chega com a tecnologia do Frame Generation disponível para todo mundo, seja via DLSS 3 para notebooks que já vêm equipados com placa de vídeo da NVIDIA a partir da série 4000, ou seja, RTX 4050, 60, 70, 80 e 90, mas ele também traz o gerador de quadros via FSR, que você pode usar tanto em placas de NVIDIA que não estão nessa última linha, nessa última geração, ou seja, GTX 1650, RTX 2050 e toda a série RTX 3000 da NVIDIA, que ainda é bastante popular. Dá para usar também nas placas de vídeo da Intel e, é claro, nas placas da própria AMD, que é quem desenvolve o FSR. Então, isso para a performance é legal, porque você consegue gerar quadros meio que do nada em todas as placas de vídeo, você não fica restrito à série 4000 da NVIDIA, mas essa tecnologia não tem só o seu lado positivo, porque muitas vezes, em muitos jogos, ela acaba sendo usada como uma espécie de muleta. Tanto que nos requisitos do jogo lá da Steam, ele deixa claro que as especificações testadas foram usando DLSS, FSR ou Intel XSS quando estava disponível. E aqui ele não faz uma diferenciação, se foi só a escala de resolução, se foi só o gerador de quadros, ou, o mais provável, é que foi os dois juntos. Outro ajuste gráfico que o jogo traz, que tem seu lado positivo, mas também alguns pontos a se considerar, é a chamada escala de nitidez. Primeiro porque esse não é o nome ideal para essa barrinha, já que ela está mexendo, de fato, na escala de resolução do jogo, não é somente um filtro aplicado ali para melhorar a nitidez, então isso é o que vai determinar de qual resolução o DLSS, o FSR ou Intel XSS vai renderizar o jogo para aí sim fazer o upscaling para a imagem que você definiu. Mas o lado bom para quem vai jogar é porque você não fica preso só a 3 ou 4 presets que costumam ser qualidade, equilibrado, desempenho e ultra-desempenho desses filtros. Aqui você tem a liberdade de escolher em qual resolução você vai renderizar o seu jogo, para aí sim fazer o upscaling para a resolução que você vai enxergar na sua tela. O lado ruim disso é só para a gente que testa bastante, que faz muitos benchmarks, principalmente comparativos, e você não tem um preset para usar, né? Alguns modelos vão puxar a barra para 63%, outros para 50%, em alguns para 75%. Então para esse vídeo a gente usou como base a configuração ideal que o jogo deu para alguns notebooks e para alguns modelos com configurações parecidas, a gente ajustou manualmente para ter sempre a mesma qualidade. E eu vou começar mostrando os resultados que a gente conseguiu com uma RTX 2050, o notebook usado para o teste foi o Lenovo Lock. Com essa placa de vídeo, o jogo escolheu como configuração ideal o preset de qualidade do baixo, usando o FSR, puxando da escala de 66%, e com o frame generation ligado, porque é só via FSR que a gente consegue ativar o frame generation na RTX 2050. E com essas configurações e a resolução final sendo Full HD, o Lock conseguiu atingir 78 FPS, o que é um desempenho bem legal, e desligando o frame generation ele caiu para 54 FPS, o que é um bom número para aí sim você aplicar o frame generation. Um detalhe aqui é que essa foi a única placa com 4GB de VRAM que a gente conseguiu testar. Ao final do benchmark, em placas de vídeo com 4GB de VRAM, aparece a mensagem Memória de vídeo insuficiente detectada, os resultados do benchmark podem diferir significativamente da experiência real de jogo e são apenas para referência. Então aqui a gente já tem um indicativo de que 4GB talvez seja pouco, apesar de nessa ferramenta de benchmark ter rodado numa boa. Outro indicativo para isso é que nos requisitos divulgados pela empresa do jogo, não aparecem placas com menos de 6GB de VRAM. Ele começa numa Mi 60, que tem um desempenho ainda pior do que muitas placas com 4GB, como é o caso da 3050, só que ela já tem mais memória de vídeo. Então pode ser que quando sair a versão final do jogo, você enfrente uma certa instabilidade, talvez ao carregar mais texturas a VRAM enche e o desempenho caia, mas a gente vai conseguir conferir tudo isso em live com a versão final do jogo lançada, que a gente vai fazer nesta sexta-feira a partir das 7 aqui no canal. Subindo para a qualidade média, mesmo com o frame generation, a RTX 2050 já não é mais capaz de atingir os 60 quadros. Ela para em 45 fps e se a gente desligar essa tecnologia, o seu desempenho cai para 31 fps. E aqui na tabela a gente consegue ver que é uma diferença bem grande, você ganha 74% de desempenho ao rodar no baixo em relação ao jogo rodando no médio. Como eu disse, a gente não tem uma RTX 3050 com 4GB de VRAM aqui para testar, então vamos passar agora para a RTX 3050 com 6GB, que aí já não vai ter esse problema, não vai aparecer a mensagem de que a memória de vídeo é insuficiente. Então subindo a categoria da placa de vídeo, mas refazendo o teste na qualidade baixa, a 3050 consegue atingir 70 fps sem usar o frame generation e sobe para 99 fps quando a gente liga o frame gen. Lembrando que aqui também é o frame generation via FSR porque a RTX 3050 não faz parte da linha 4000, não tem a tecnologia do DLSS 3. E aqui a gente consegue ver que a RTX 3050 coloca uma vantagem de 27% em cima da 2050, um salto aqui legal, bastante significativo, de uma geração de placa de vídeo para outra. Com isso a gente consegue subir a qualidade do jogo, aí sim rodar no médio numa RTX 3050 de 6GB, ela vai pegar 59 fps sem usar o frame generation e 89 usando a tecnologia. Isso representa uma queda de 10% de desempenho se você tirar do baixo e levar para o médio. A gente não chegou a testar a RTX 3060 e a 3070 Ti para esse vídeo, porque dá para fazer um paralelo com as placas de vídeo da RTX, no caso a 3060 é muito parecida com a RTX 4050 que eu vou mostrar agora, e a 3070 Ti é parecida com a RTX 4070, só que vai usar o frame generation via FSR e não via DLSS. Partindo então para a RTX 4050 em Full HD no médio, ela sobe o patamar para 103 fps usando o frame generation, e mesmo sem usar a tecnologia, ela fica bem acima de 60 fps, atingindo 75 quadros por segundo de média. E nessa qualidade gráfica usando o frame generation, isso representa um salto de 16% de performance em cima da RTX 3050. E como ela se manteve acima de 60 fps, a gente decidiu subir a qualidade gráfica para o alto, mas mantendo a resolução em 66% de escala, e com isso ela crava exatamente em 60 quadros por segundo, sem usar o gerador de quadros. Mas se você preferir ter um pouco mais de suavidade na imagem, você pode sim ligar o DLSS 3, e isso vai fazer a taxa de quadros subir de 60 para 87 fps. Vamos agora subir o nível da placa de vídeo, indo para uma RTX 4060, que ela consegue abrir uma boa margem sobre a RTX 4050 em Full HD no alto. A 4060 entrega sem o frame generation 71 quadros por segundo, e com a tecnologia sobe para 105, o que dá 21% de desempenho a mais do que a RTX 4050 que a gente testou anteriormente. Já na qualidade ultra, se a gente usar o frame generation, a RTX 4060 entrega 68 fps, mas desligando a tecnologia, esse desempenho cai para só 41 quadros por segundo. Aqui parece que a gente está encontrando a qualidade gráfica ideal se você está buscando performance. Isso porque na RTX 4060 a gente saiu de 105 fps em Full HD no alto para 68 em Full HD no Ultra, uma queda de 35%, sendo que nesse meio termo a gente consegue encaixar uma resolução mais alta. Subindo a resolução para a Quad HD, mantendo a qualidade gráfica no alto, só que descendo a escala para 50%, foi a configuração ideal que o jogo encontrou para esse notebook usando uma RTX 4060. A gente consegue ficar entre o Full HD alto e o Full HD Ultra, entregando 86 fps com o frame generation e continuando acima de 60 mesmo sem usar a tecnologia, com 63 quadros. E agora para a próxima placa de vídeo. Será o Black Meets Wokong mais um jogo onde a RTX 4070 vai desapontar? Fazendo os comparativos com a RTX 4060 em Full HD no alto, a 4070 entregou 4 fps a mais sem frame generation e 10 fps a mais usando a tecnologia, o que dá um desempenho com frame generation de 10% acima da 4060 só, o que não é algo muito grande assim para realmente valer a pena trocar uma linha de placa de vídeo. Mas se a gente rodou em Quad HD com RTX 4060, a gente também tem que rodar e rodar um pouco melhor em Quad HD com RTX 4070, certo? Então configurei o jogo em Quad HD no preset do alto e a resolução em 50%, assim como foi na 4060, é que a gente teve um ganho de 14%, entregando 71 fps sem frame generation e 98 fps usando essa tecnologia de gerador de quadros. Porém, com essa placa de vídeo nesse notebook, o jogo decidiu como configuração ideal usar o Quad HD com a escala em 75% no preset do Ultra, então eu decidi rodar para ver se ele realmente é capaz disso. Com a configuração ideal, que foi a que o jogo escolheu, a gente pega 37 fps sem usar o frame generation e 58 usando essa tecnologia. Então aqui dá para ver aquilo que eu mencionei lá no começo, que o frame generation parece estar sendo usado como uma espécie de obrigação. Ele está em qualquer cenário, em qualquer placa de vídeo, considerando que você vai usar tanto o DLSS ou o FSR para fazer a escala de resolução e também colocar o gerador de quadros. E aqui, a configuração ideal, segundo o jogo, é a gente ficar na casa dos 60 fps com todas as tecnologias empregadas. E com isso a gente pode olhar para esse jogo de duas formas. Ou ele está muito pesado, só que ele trouxe tecnologias importantes como o DLSS, FSR e o frame generation, vai permitir mais gente conseguir rodar em qualidades gráficas um pouco mais altas. Ou a outra visão que acredito que é de grande parte do público já há algum tempo, que parece que ele não está tão bem otimizado assim, sendo obrigado a usar a escala de resolução e gerador de quadros para ter o desempenho ali minimamente aceitável para uma placa de vídeo mais potente. Já que eu falei de placa de vídeo mais potente, vamos agora para as duas topo de linha da NVIDIA para notebooks. Indo então para a RTX 4080 e começando de onde a gente parou na placa de vídeo anterior, que é a Encode HD no Ultra, com a escala de resolução em 75%. A placa de vídeo com final 80 consegue atingir 55 fps sem usar o frame generation, algo que é muito perto do que a 4070 conseguia com essa tecnologia. Já se você ligar o DLSS 3 na 4080, você vai para 87 fps, aqui a gente tem um salto muito grande. Isso é coisa de 50% a mais de desempenho para a 4080 em relação a 4070. Aqui é outro ponto que reforça a nossa espécie de crítica em relação a 4070, que ela evolui cerca de 10% a 15% em cima da 4060, mas a 4080 evolui 50% em cima dela. Então aqui a gente tem duas diferenças muito grandes entre segmentos de placa de vídeo. Mas subindo a qualidade gráfica na RTX 4080 para trechos cinematográficos, mantendo a resolução em Quad HD e 75%, a gente tem uma queda de 8% no desempenho, sai do 87% e vai para 80%, isso usando o frame generation, e de 55% para 49% sem usar o frame gen. De novo, a gente vê que o alto parece ser o melhor equilíbrio quando a gente está pensando em performance, porque usando a qualidade no alto, a gente consegue subir para 4K, usando a escala de resolução em 50%, e atingir uma média de 86 fps, que é quase a mesma coisa do que em Quad HD no Ultra. E resolução mais alta, principalmente quando você já passou do preset do alto, costuma trazer uma melhor qualidade de imagem para quem está jogando. Mas se você está assistindo e usar a mesma métrica que o jogo está usando, que o ideal é rodar a 60 fps já com escala de resolução e frame generation, você consegue colocar tudo no máximo e ir até o 4K com trechos cinematográficos, usando o DLSS em 50% e o frame generation. Aí você vai cravar nos 60 fps usando tudo isso, e se você desligar o frame gen, você vai ficar ali na média dos 41 quadros. E por fim chegamos a RTX 4090, a placa de vídeo mais forte que a gente tem para o Notebooks, e é claro que aqui você vai conseguir repetir tudo o que você fez na 4080 com um pouquinho mais de margem. Então em Quad HD no Ultra, com a escala de resolução em 75%, a gente ganha 13% de desempenho sobre a 4080, indo para 62 fps sem frame gen e 98% usando a tecnologia. Mantendo o Quad HD e subindo para trechos cinematográficos, a gente também tem 12% de ganho, indo para 55 barra 89 fps na 4090. 4K Ultra a gente coloca mais 16% em cima da 4080, chegando em 76 fps como taxa de quadros mais alta com frame generation. E no 4K trechos cinematográficos, a gente coloca de novo 17% em cima da 4080, parando em 70 quadros por segundo usando o DLSS frame generation. E depois de rodar toda essa bateria de testes nos notebooks com RTX 2050, 3050, 4050, 6070, 8080 e 90, 7 modelos de notebook, aqui deu para tirar algumas conclusões. O jogo parece estar rodando bem nas placas de vídeo mais fracas, como é o caso da 3050 de 6GB e da 2050. Já RTX 3050 vai muito bem no baixo e dá para rodar no médio ali também com uma certa tranquilidade. A 4050 você consegue chegar até o alto. A 4060 você já consegue mudar de resolução, principalmente porque, como eu mencionei, o alto parece ser o ponto ideal para mim em qualidade. Então na 4060 eu já subiria para Quad HD, mantendo a qualidade gráfica do alto. Já RTX 4080 e 90 são placas para você usar tudo no máximo em Quad HD, e também dá para colocar tudo no máximo em 4K, usando a escala de resolução e o frame generation ali com tranquilidade. Se você é uma das pessoas que está esperando muito por esse jogo, quer ver como ele está rodando, fazendo outros ajustes, mexendo um pouquinho ali na qualidade gráfica, tentando encontrar a configuração ideal para o seu notebook, também quer ver os testes com Ray Trace, que a gente não conseguiu trazer nesse vídeo, eu te convido a assistir a live que a gente vai fazer nesse mesmo canal, na sexta-feira, às 7 horas, para explorar um pouco mais desse jogo, que para muitos está sendo cotado como jogo do ano de 2024. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês sexta-feira, às 7 horas. Falou!